Estamos de volta onde todo dia a gente se vê, Cruzeirinho na TV. E hoje estamos com o quadro de receitinhas de boca aberta, com a querida presença de Milena Bolos e Doces. Milena, mas que alegria mesmo você aqui com a gente, nossa segunda parte da receitinha do pirulito de bolacha. É isso mesmo, uma receitinha fácil, prática e muito divertida de fazer, né? Hum, saborosa, que a Aninha que não dá hora de saborear. Que legal, então na primeira parte, né, você por acaso perdeu qualquer coisa assim, a nossa entrevista é super gostosa, o pirulito de bolacha. A gente preparou, né Milena, você já recheia, olha que gostoso, a bolachinha com o recheio que quiser, doce de leite. Pode ser doce de leite, brigadeiro, beijinho. Hum, que delícia. E agora vamos para a finalização. Vamos lá então. Do nosso pirulito de bolacha. E agora, qual que vai ser o nosso procedimento? Então, nós vamos banhar no chocolate, lembrando que a quantidade do chocolate é 200 gramas, não podemos esquecer para não faltar no final. Ah, 200 gramas, isso mesmo. Então vamos lá, olha. Agora é só pegar aqui uma colher para apoiar e jogar o chocolate por cima do nosso pirulito. Que legal, olha galerinha como é fácil de fazer. Que gostoso. Eu já pensei que eu podia colocar o pirulito. Pode, pode colocar também, não tem problema. Pergulhar, mas assim já pode ficar até melhor, né Milena? Fica então. Olha, daí a gente ajuda com a colher aqui, ó, porque fazendo isso, ela chupa, vamos dizer assim, o chocolate que está no pirulito, para não ficar muito pesado. Tá? Ela vai chamando o chocolate. Que legal. Olha galerinha, vocês viram, olha, não é que parou mesmo, parou de pegar o chocolate? Olha, mas essa eu não conhecia. Aí, olha, eu vou pegar aqui o granulado de chocolate. Hum, que parte deliciosa, hein? Que gostoso. Como o doce é bom, eu adoro. Então, e aqui é só deixar para ele secar. Vou colocar aqui de ladinho. Tá. Posso mostrar? Ele já vai estar secando. É, ele está secando, eu não sei se ele não vai, é, espera ele secar um pouquinho? É, esperar um pouquinho, é. Então, aí quer fazer o outro, Aninha? Ai, vamos lá, vamos lá. Ai, que gostoso. Eu já pensei que ia ficar assim, e pia o pirulito de chocolate, não, mas a Aninha na cozinha, vamos lá. Que legal fazer um doce assim, cobrir, né Milena? É muito gostoso, isso, é muito gostoso de fazer. Isso, e é divertido, pode fazer com a mamãe, o papai perto. Isso mesmo. Os priminhos, daí viram assim, peraí, vou virar assim. Isso. Fica a lembrancinha de aniversário, qualquer ocasião, né Milena? É isso mesmo. Será que eu estou fazendo certo? Tá fazendo certo. Pode colocar mais chocolate na colher, não tem problema. Tá, vamos lá. Eu tenho que deixar bem, bem cobertinho. Aqui tá, tem um espacinho aqui aparecendo. Vamos com mais chocolate. Chocolate, e aqui ó, que ficou um, apareceu, pronto. E agora, Milena, agora tem que fazer aquela técnica. Isso, aquela técnica de chamar o chocolate. Peraí, deixa eu fazer assim. Dá licença um pouquinho, Aninha. Ficou a vontade. Mas assim mesmo, Aninha, é fácil, é fácil. Sabe por quê? Porque o doce de leite, ele é cremoso. E quando a gente coloca o chocolate, ele pesa. Então é só você virar de lado, vai virando assim ó, que não tem problema nenhum. É só a prática mesmo, é. É, fica tranquila. Você quer colocar o confeito lá? Quer que eu segure pra você colocar? É melhor. Você quer colocar esse? É um coloridinho, verdade. Então vamos lá. As mãozinhas limquinhas, tá bom? Vamos, assim, isso é mais fácil. Isso, olha. Ai, que gostoso. Olha só, deixa bem coloridinho, né? É, então. De todos os lados. Deixa eu virar ele aqui. Senão ele vai cair. Que nem aquela hora que a Aninha quase derrubou. Mas depois que ele secar, o chocolate vai prender ele, daí não escapa mais o palito. É, daí fica prontinho. Tá bom, Melina? Eu tô fazendo uma bagunça aqui na mesa, mas não pode fazer, viu, galerinha? Ai, que lindo, tá ótimo, né? E vamos fazer mais um, né? Opa, mais um. Último pra... Você quer fazer ou o que eu faço? Eu vou tentar, vamos lá. Senão a Melina me ajuda. Que gostoso, olha só. Agora acho que eu peguei o jeito, o truque, assim, né? É, pode encher a colher de chocolate pra ele banhar bem. Tá, então exagerar no chocolate. Hum, como é gostoso. Agora aqui virar. Isso. Ai, ai, ai. Nossa, pirulito de chocolate. Dica da Melina. Bolos e doces aqui no Cruzeirinho na TV. Vamos já adoçar a sua manhã, o seu dia, hein, galerinha? Opa, mais um pedacinho aqui, né, Melina? Isso. Ó, tô exagerando no chocolate agora. Deu certo, acho que deu certo. Melina, me socorre. Ficou completinho de chocolate. Isso, tá bom, né? Tá, tá jóia. Agora se você quiser dar o acabamento. Ah, eu quero. Tá bom. Qual que você vai colocar? Tá jóia. É, galerinha, qual será? Colorido, brigadeiro, vamos lá? Brigadeiro. Vamos. Ai, que gosto. Aí você pode colocar em cima só pra não pingar. Se pingar, pinga no granulado não tem problema, né? Não tem problema, né? Não tem problema, é verdade. Isso, assim, do latinho. Olha, galerinha, com cuidado pra eu falar uma coisa. Que legal. Assim, com cuidadinho. Por isso que eu digo, a Melina é super caprichosa, delicada e é uma arte em tudo que ela faz. Deu certo, Ana. Olha só. Consegui, deu certo. Parabéns, ficou lindo. Deu certo. Agora é só deixar ele secar aqui. Não precisa colocar na geladeira pra secar, tá? Pode deixar ele aqui mesmo. Uns 10, 15 minutos já tá seco. Uhum. Certo? Eu só vou dar uma ajeitadinha aqui. Isso, deixar a mesa caprichadinha. Pra gente... Eu vou pegar aqui o que está com o granulado colorido. Então, aqui tá a minha ideia de colocar no saquinho e colocar fitinha. Eu quis colocar azul pra combinar com o tema do Cruzeirinho na TV. É lindo, eu adorei. Até o detalhe da toalha, azul no capricho mesmo, a menina. Tudo pra combinar. Tudo pra combinar. Achei lindo. E é super divertido, até divertido de fazer. A gente brinca e é super gostoso. Fica com o momento descontraído também. Olha só, ele fica desse jeito, sequinho já. Eu fiz esse hoje de manhã. Então, ele tá bem sequinho. Agora não tem perigo mais de cair do palito. Então, ele só vai sair daqui a hora que ele for pra boca. Que delícia. O nome do quadro é de boca aberta. Então, a gente tem que abrir a boca pra provar, né, menina? Que delícia. E aí, você vai fazer esse sacrifício? Que sacrifício, né, galerinha? Eu já não vi a hora. Vamos experimentar? Então, pirulito de bolacha, milena, bolos e doces. Vamos lá. Que medo, que tensão. Hum... 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 Fica crocante, né? Hum, crocante. Ó, vale a pena vocês aprenderem a fazer essa receitinha. Hum... Muito bom. Tô de boca aberta aqui, comendo, quero comer tudo. Vale a pena fazer mesmo. Muito bom. E a criança pode fazer tranquilo, que não tem problema nenhum, né? É, tranquilo. Só um cuidado, sim, na hora que pedir uma ajuda pro papai e pra mamãe. Isso. Lembre de derreter o chocolate. Só o derreter, mas assim, a hora que tiver tudo arrumadinho, a mamãe pega e arruma tudo pra criança fazer, aí tranquilo, né? Tranquilo. Só prepara o doce de leite e o chocolate e é colocar a mão na massa. É, exatamente. E faz até a linha aqui, até preparei um pirulito. Ficou muito gostoso, milena. Que bom. Nossa, que é rapidinho, né? Rapidinho, rápido, prático, diferente, uma maneira criativa. Isso. Adorei. Bem legal. Eu quero, por favor, que você passe novamente seu telefone e seu site. Passo, sim. O meu site é milenabolosedoces.zip.net e os telefones é 3411-1368 e 9774-7097. E mais uma coisinha, Ninha. Posso falar? Por favor. Então, eu tô lá também na TV Votorantim toda terça-feira com o programa TV Zequinha. E quem quiser acompanhar, toda terça às 4 horas da tarde, eu estou lá. Também com receitinhas práticas e fáceis. E eu quero aproveitar e mandar um grande abraço pro Antônio Carlos e o Zequinha. Zequinha, ó, você tá me assistindo. Vem logo aqui pro Cruzeirinho também. Nós estamos com saudade de você, viu, Zequinha? Vem pra cá também. Um beijo pra ele também. Zequinha, um beijo pra você e não vai ficar com ciúmes, hein? Ah, tá. Milena, quero aqui pra gente também, você aqui. Mas que delícia, Milena. Nossa, olha, passou tão rapidinho. Mas, nossa, quem que não quer, né, Milena? O programa inteiro aqui com a gente. Oh, que peninha. É muito bom, né? Nossa, já acabou. Mas fica aí essa dica, pirulito de bolacha. E você tá convidada a voltar no nosso programa. Tá joia, combinado. Assim que você me ligar, eu venho sim. Ah, eu vou trazer mais dicas pra galerinha aqui, com certeza. Essa foi demais. Milena, um grande beijo. Eu que agradeço, Aninha. Muito obrigada. E vamos agora saborear o pirulito de bolacha, né? Hum, grande beijo. 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 Tchau.